Agora vamos mudar de assunto, porque o lixo eletrônico, assim como os outros tipos de resíduos, precisa ser descartado de forma correta. Em Teresina tem uma organização que realiza esse serviço e, mais do que isso, faz a reciclagem desse material. Vamos conhecer essa instituição na reportagem do Júnior Medeiros. Na maioria das vezes, esses produtos são jogados no lixo comum ou ficam esquecidos em alguma parte da casa. São aparelhos de TV, impressoras, ar-condicionados, entre outros diversos aparelhos eletrônicos. Porém, para quem não sabe, eles podem ser reciclados, ou seja, podem ser transformados ou até mesmo resgatados para novamente serem utilizados. Os perigos do lixo eletrônico estão juntamente associados ao descarte incorreto de substâncias tóxicas no meio ambiente. Essa ONG, aqui em Teresina, realiza um trabalho de reaproveitamento de todo esse material, além de projetos sociais que envolvem toda a comunidade. O descarte correto, ele vai ajudar no meio ambiente. Agora nós estamos no inverno, está tendo muito alagamento. Se tivesse descarte de modo correto, muitas galerias não estariam entupidas, porque o lixo, ele ia estar descartado nos lugares corretos, que a maioria das pessoas não fazem. Para a gente estar fazendo a coleta, você pode ligar para o número 869-8807-4757, ou então vir aqui na Avenida Volta Alencar, número 765, no bairro São Pedro, ao lado da Igreja Católica. Todo o material que passa pela triagem vem parar aqui. O Romani é coordenador da estação Meta Reciclagem. Ele mostra todo o material recuperado e explica a importância do descarte do lixo de forma correta. A partir do momento que esse material chegou à nossa instituição, são feitos os testes mais específicos de cada componente, os componentes separados, que foram feitos lá no galpão. E a partir daí, a gente tenta recuperá-los, tenta recondicioná-los para inserir de volta no mercado, sendo comercializados aqui na nossa loja de modo mais acessível para o consumidor. Ainda assim, a gente também visa a capacitação dos nossos colaboradores, além de fornecer cursos para a comunidade, serviços, no intuito de oferecer palestras, oficinas, cursos de TI, de informática, de manutenção. Lá na oficina, a gente tem os colaboradores que fazem uma segunda triagem. Nessa segunda triagem, o que não dá para ser recuperado, ele volta para a gente e a gente vai usar a separação, que essa separação é o plástico, o vidro, a placa, a bateria. E esse material, ele é destinado para as empresas, parceiras da gente. O espaço não só recebe material eletrônico, mas também livros paradidáticos que são destinados a projetos sociais da ONG. Hoje o MP3 coleta quase todo tipo de resíduo, que a gente chama de lixo. Atualmente existe o termo chamado resíduo. Então, de modo geral, a gente recolhe lixo, no caso, no sentido do livro, do plástico. Além também, a gente já coletou materiais sanitários, como a gente tem os nossos bancos aqui, que são através de vasos sanitários. A gente coleta papelão também. Por mais que o MP3 não seja esse destinador final de alguns resíduos, a gente, com os contatos que a gente tem, a gente consegue levar esse material direto para a reciclagem e fazer com que esse material seja descartado corretamente. E a ideia do MP3 é interagir todo mundo, conscientizar todos que é realmente necessário o descarte corretamente desses materiais. No momento, nós temos curso de informática básica e montagem e manutenção de computadores. Os cursos são gratuitos para a comunidade. No final, tem o certificado, que é entregue. Nós temos também o Cine Periferia, que leva cinema gratuito às comunidades de Teresina. Parabéns pela iniciativa.